Oi gente, tudo bem por aí? O vídeo de hoje é pra você que tá procurando um jeito fácil e barato de fazer uma divisória pra dentro de casa e ela pode ser utilizada na área de serviço, também é muito útil como porta pra dividir quarto e cozinha, já que ocupa menos espaço e se você tá montando um escritório dentro de casa, essa daqui é uma boa opção então a primeira coisa que você vai fazer vai ser tirar todas as medidas, tanto da largura da parte de cima, quanto da parte de baixo e também a altura em que vai ficar essa divisória depois de ter tirado todas as medidas, o próximo passo é começar a fazer os cortes nos perfis de PVC esse daqui é um modelo que eu sempre utilizo nos meus projetos, que é também conhecido como roda-forro como eu vou fazer uma porta de correr, eu vou utilizar dois perfis para a parte de baixo e também dois perfis pra parte de cima esses perfis já servirão como trilho pra divisória e eles precisam ser colados, um de costa pro outro e pra fazer essa colagem, eu vou utilizar a cola AC 6000 e enquanto eu vou fazendo a colagem dos perfis, já aproveita esse momento pra deixar o like porque isso ajuda muito o canal a crescer e assim o YouTube entende que esse vídeo tá sendo bem visualizado e começa a mandar pra mais pessoas que estejam precisando dessa ideia eu acabei de fazer a colagem do perfil da parte de baixo e esse daqui que vocês estão vendo com esse pedacinho de madeira é o perfil da parte de cima gente, o perfil da parte de cima precisa ter uma base mais rígida porque se você estiver fazendo numa parede que nem a minha, que é somente meia parede então não tem sustentação em cima pra esse perfil então por isso eu tô colocando essa base de madeira mas pode ser qualquer material mais resistente agora, se o local que você for fazer estiver encostando no teto aí não precisa utilizar essa madeira basta você colar diretamente no teto aqui eu fiz o mesmo processo também colei um perfil de costa pro outro tudo com a cola AC 6000 e colei os dois juntos nessa base de madeira e pra colocar esse trilho na parte de cima dessa divisória eu tô utilizando essas cantoneiras que serão parafusadas na parede e já vou aproveitar pra colar logo essas folhas de PVC pra que seque tudo de uma vez pra dar continuidade no trabalho o tempo de manuseio dessa cola é de aproximadamente 10 minutos então é bem legal porque você consegue manusear por bastante tempo e não corre o risco de estragar o seu trabalho se de repente você fez alguma colagem errada então agora vamos começar o processo de montagem dessa estrutura então aqui eu vou começar a montar o trilho da parte de baixo que pode ser tanto colado quanto parafusado depois disso eu vou colocar a porta pra poder verificar a altura pra poder parafusar o trilho da parte de cima percebam que eu coloquei primeiro a porta que fica no trilho de trás pra eu poder fazer a marcação em cima e agora eu tô colocando a porta da frente vou subir um pouquinho esse trilho e vou encaixar na porta pra eu poder fazer a marcação desse outro lado pra poder parafusar na parede de acordo com a altura das minhas folhas de PVC vale lembrar também que é importante deixar meio centímetro de folga no trilho da parte de cima pra essa porta deslizar com mais facilidade e pra finalizar esse projeto você pode colocar um puxador duplo ou então um puxador único também da sua preferência ele pode ser comprado em loja ou então feito reciclado tipo esse que eu tô mostrando que é feito com cano de PVC que inclusive eu já até ensinei a fazer aqui no canal prontinho esse daqui é mais um trabalho finalizado com sucesso lembrando que essa daqui é apenas uma demonstração pra mostrar pra todos vocês que já estavam me pedindo modelo de divisória de ambiente essa daqui gente além de divisória funciona como porta ou seja tem duas funções então é bem legal e o mais legal de tudo isso é que é fácil de fazer e é muito baratinho lembrando que você também pode pintar e adesivar de acordo com a decoração da sua casa espero muito que vocês tenham gostado fiquem com Deus e nos aguardem nos próximos vídeos com muita dica bacana tchau, tchau